Como se destacar na sua área de atuação em TI? Meu nome é Eric Ferre, eu sou coach de carreira para profissionais de TI. E hoje nós vamos falar de estratégias para você se sobressair, se destacar na sua área de atuação. Mas antes, eu quero que você deixe o seu like já, porque é a forma que você me diz que eu estou contribuindo com a sua carreira. E também se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos episódios. Combinado? Bom, então vamos ao assunto de hoje. Sobre se destacar na sua área de atuação. Quem são as pessoas dentro da sua empresa, por exemplo, que são chamadas para reuniões estratégicas? Ou no mercado de trabalho, de uma forma geral, quem são aquelas pessoas que fazem palestras, são chamadas para conversar e contribuir em eventos, e até mesmo escrevem livros sobre temas específicos daquilo que eles fazem? Como profissional de TI, você sabe que não é só as características técnicas, o seu conhecimento técnico que vai te fazer chegar para um próximo nível. E também você já sabe que as soft skills, as habilidades comportamentais, trabalho em equipe, proatividade, resiliência e tantas outras habilidades, elas, hoje, elas já são padrão. As pessoas, as empresas, o mercado já espera tanto as habilidades técnicas básicas dentro da sua função, quanto as habilidades comportamentais. E agora eu te pergunto, o que que te diferencia, hoje, o que que te diferencia do seu par, dos seus pares dentro da empresa? Ou ainda, o que que te diferencia dos profissionais do mercado que fazem a mesma coisa que você faz? O que que te faz ser diferente? E é exatamente aí que entra a estratégia de se aprofundar num tema específico da sua área de atuação. Alguns exemplos poderiam ser um desenvolvedor de software que se especializou em continuous delivery, um PO, um Product Owner, que entende bastante de dinâmicas de ideação e de inovação. Ele pode se tornar uma referência nesse assunto, ainda assim, cobrindo a função de dono de produto e de negócios. Ou ainda, um tester que se especializa em automação de testes. E ainda um gerente de projeto que é totalmente autoridade em métricas. E talvez você possa até estar se perguntando, Hum, interessante essa abordagem de especialização, mas como eu escolho o tema em que eu vou me especializar? Bom, eu separei três perguntas para te ajudar nessa escolha, e são perguntas que estão dentro do escopo do que eu costumo trazer para os meus clientes em coaching, quando eles estão buscando avançar para um próximo nível. E a primeira pergunta é a seguinte, Qual é o tema, qual é o assunto que você tem um interesse especial, ou gosta muito, ou até mesmo tem paixão sobre aquilo? A segunda pergunta é, quais assuntos, quais os temas a sua empresa, ou até mesmo o mercado de trabalho, tem muita necessidade, ou tem muito interesse para falar disso? A terceira pergunta é, quais assuntos e quais os temas o mercado de trabalho, até mesmo te pagaria para dar um treinamento sobre aquilo? Ou te chamaria e gostaria muito que você estivesse presente para falar numa palestra, num talk? Os temas que estiverem presentes nessas três perguntas, ou na maior parte delas, são temas muito prováveis de você se dedicar, se aprofundar, e passar a se destacar, ser uma autoridade. E o meu convite para você é que você reveja esse vídeo, pause na hora das perguntas, e faça esse exercício para você começar a dar um novo rumo para a sua carreira, para você se direcionar de uma forma mais estratégica, e possa se destacar no mercado de trabalho, e ter todos os benefícios, todos os reconhecimentos que isso traz. E se você preferir, nos comentários desse episódio, tem um link para um artigo no meu blog, que tem esse exato conteúdo em forma de texto, para você poder estudar, para você poder acompanhar de uma forma mais tranquila. Não deixe para amanhã, comece hoje esse exercício, comece hoje a sua nova caminhada. Um grande abraço, e eu te vejo no próximo episódio.